Olá, boa noite, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. A economia dos Estados Unidos não dá sinais de moderação e isso tem deixado os investidores cada vez mais descrentes de que o início do corte de juros nos Estados Unidos pode acontecer aqui no primeiro semestre. A expectativa agora é de que ele vai ser adiado. Essa possibilidade azedou os rumores nesta segunda-feira. Aqui no Brasil o dólar subiu quase 1%, fechando no maior partamar desde outubro passado, em R$ 5,05. A bolsa caiu 0,87%, voltando aos 126 mil pontos. Tanto o mau humor veio com os dados do setor industrial nos Estados Unidos. Em março, pela primeira vez em um ano e meio, a indústria americana cresceu, especialmente com a forte recuperação da produção e com o aumento dos novos pedidos. Nos Estados Unidos, a força da indústria reduziu as apostas. Agora, 51% do mercado pensam ou esperam que o corte de juros pode acontecer em junho, mas já é uma queda na comparação com as apostas da semana passada, em que 64% dos investidores achavam que o corte iniciaria já no mês 6, no mês de junho. Agora, essa expectativa vai esfriando. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica se manifestou sobre o pedido do governo federal de abrir um processo disciplinar contra a Enel. Para o presidente da associação, a possível perda de concessão da empresa de energia que opera aqui em São Paulo não tem fundamento. Vamos ver. A Enel, a agência fiscalizadora dos serviços de energia elétrica, agora abrir o procedimento e dar a Enel prazo para se defender. E nós acreditamos que a Enel tem aí argumentos suficientes para demonstrar os investimentos que estão sendo feitos e as medidas que estão sendo tomadas para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer. E ainda que haja interrupções, que o restabelecimento da energia aconteça num prazo mais curto. E acreditamos que são elementos importantes que a Enel levará ao conhecimento da Enel para se defender e para demonstrar que a responsabilidade dela, ainda que exista, ela é uma responsabilidade, digamos assim, limitada e que tem que ser analisada à luz desses eventos climáticos. Portanto, não acreditamos aí haver elementos, fundamentos para que seja aplicada uma pena que é a mais grave de todas, que seria a pena de caducidade da concessão, que seria do cancelamento da concessão de serviços de distribuição de energia da Enel. Nós não acreditamos nessa realidade, achamos que não há fundamentos jurídicos para que ela seja aplicada. A Ambipar Environment, a empresa voltada à gestão ambiental, investiu cerca de 25 milhões de dólares para construir e inaugurar um parque industrial voltado ao reaproveitamento de materiais. O centro está localizado na região metropolitana de Santiago, no Chile, e deve empregar cerca de 260 pessoas. O parque industrial dará uma capacidade de processamento de 60 mil toneladas de materiais por ano, segundo a empresa. A expectativa é que as instalações comecem a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano. A ideia é iniciar o tratamento de resíduos sólidos, que serão convertidos em materiais adequados para a reciclagem. Os detalhes deste assunto você pode conferir na página da CNN, cnnbrasil.com.br, na aba Economia. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da noite. Você fica agora com o CNN Prime Time com Márcio Gomes. Uma boa noite a todos.